Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Denis e estamos no início a mais uma aula do nosso curso de controle, ou se você preferir, de controle clássico. A aula de hoje trata do tema da modelagem no domínio da frequência. A biografia para essa aula é o livro do Nise, de Engenharia dos Temas de Controle, publicado pela LTC, e o livro do Ogata, Engenharia de Controle Moderno, publicado pela Pearson. Vamos lá? Bom, nessa aula, nós iremos rapidamente rever alguns conceitos de transformar de Laplace, porque usaremos muito ela nessa modelagem, e, novamente, o conceito de função de transferência, que já vimos um pouquinho nas aulas anteriores. Ao fazer as modelagens, nós tomaremos o cuidado de refletir sobre que aproximações existentes estamos fazendo nesses modelos. Bom, modelagem é construir um modelo de sistema. Todo sistema pode ser modelado a partir do seu comportamento no domínio S, que é a frequência complexa de Laplace. No entanto, esse modelo pode ou não ser exato, e pode ser fruto de muitas aproximações, caso não seja exato, ou de poucas. De qualquer jeito, para o que um sistema, de fato, possa ser modelado no domínio da frequência, ele tem que obedecer a um critério muito importante. Ele precisa ser tomado como linear e invariante no tempo. Então, de fato, o sistema não precisa ser linear e ser invariante no tempo. Mas eu preciso aproximar ele como sendo um sistema linear e invariante no tempo. Senão, a modelagem do domínio da frequência não é possível. A principal ferramenta para fazer essa modelagem vai ser a transformada de Laplace. Apenas relembrando, a definição de transformada de Laplace é essa daqui. Então, dado uma função F no domínio do tempo, uma função F de T, eu posso calcular a sua transformada de Laplace, e o símbolo dessa transformada é esse L estilizado aqui. O resultado eu sempre chamo de um F maiúsculo em função de S. Então, essa daqui vai ser a minha função transformada para o domínio de Laplace. E caso eu precise realizar essa transformada de Laplace na mão, como eu faria ela? Bom, essa transformada seria uma integral. A definição de transformada de Laplace é uma integral. É uma integral de quanto a quanto? É uma integral em dois limites. É uma integral que vai do limite de zero menos, ou seja, de zero tendendo pelo lado esquerdo da reta real, até o infinito. Ok? Integral do quê? Da função que eu quero transformar, F de T, vezes a função exponencial elevado a menos S de T. Integrado no tempo. Ok? Ao fazer isso, o tempo vai sumir dessa equação e só vai sobrar o S. Tudo bem? Bom, mas o poder da transformada de Laplace está no fato de que eu raramente preciso calcular a sua transformada pela definição. Eu posso sempre utilizar suas propriedades e uma tabela de transformadas básicas. Aqui nós focaremos nas propriedades que usaremos, nas principais que usaremos, mas existem muitas outras. As duas propriedades que nós veremos é a da linearidade e da derivada. A da linearidade vem do fato de que a transformada de Laplace é uma integral. E uma integral é uma operação linear. Portanto, a transformada de Laplace é uma operação linear. E toda operação linear segue esses dois princípios, de que a transformada de uma constante vezes a função é igual à constante vezes a transformada da função. Ou seja, a constante sai para fora. Ok? Posso pegar esse K aqui e tirar ele para fora da transformada de Laplace. A segunda implicação do fato de ser linear é que a transformada da soma de duas funções é igual à soma das transformadas. Tudo bem? Muito bem. Então, essas duas propriedades aqui vêm diretamente do fato de que a transformada de Laplace é uma integral e a integral é uma operação linear. Portanto, a transformada de Laplace é uma operação linear. A segunda propriedade muito importante, porque ela serve muito quando nós estamos tratando com equações diferenciais ordinárias, é a transformada de Laplace da derivada. Então, se eu tiver a transformada de Laplace de uma derivada, essa derivada se transforma em um S multiplicado pela função. Esse é o grande poder da transformada de Laplace. É por causa dessa propriedade, eu diria, que nós usamos a transformada de Laplace para modelagem. Porque ela transforma uma equação diferencial num polinômio, como nós veremos. É claro que existe um preço e eu preciso carregar a condição inicial, ok? Então, essa é a condição inicial. Eu continuo com uma função no tempo aqui, não é? No entanto, como nós trataremos de funções de transferência, nós iremos desprezar essas condições iniciais. Veremos isso mais para frente. Então, por enquanto, só nos importam essas duas propriedades principais. Linearidade e derivada. Como eu disse, o poder da transformada de Laplace é que, com aquelas propriedades e algumas transformadas, eu consigo resolver praticamente qualquer problema, sem ter que cair na integral da transformada de Laplace. Então, aqui nós temos o exemplo de 5 ou 6 possíveis funções e suas transformadas. Então, a primeira é o delta, o delta de Dirac, ok? A transformada do delta de Dirac é a constante, certo? A outra é o degrau unitário. O degrau unitário, ele é a constante. Porque a transformada de Laplace só está definida para tempo positivo de qualquer modo. Então, transformar um degrau é a mesma coisa, basicamente, do que transformar uma constante. Então, sempre que eu tiver uma constante, ela implicitamente está multiplicada pelo degrau. Isso significa que a constante se transforma como 1 sobre S, ok? Bom, eu posso transformar um polinômio. Então, se eu tiver um polinômio em função de T, T², T³, basta usar essa propriedade aqui, ok? Essa propriedade não, essa transformada. Então, transformar um polinômio é fácil, já está pronto. Tenho um fatorial e um polinômio no denominador, mas já está pronto. Uma exponencial também. A transformada de Laplace na exponencial não é difícil. Assim como a transformada do seno de ωt e a transformada do cosseno de ωt, ok? Muito bem. Então, a seguir, o que nós vamos estudar é uma série de exemplos de modelos de planta ou sistemas físicos, ok? Então, essa aula de modelagem vai ser baseada em vários exemplos de modelagem. A princípio, nós vamos desconsiderar qualquer tipo de censureamento. Iremos nos concentrar na planta, ou seja, no modelo de malha aberta, mas que também não tem o controlador, só tem a planta mesmo, certo? Modelagem é modelar a planta. Depois eu penso no modelo do controlador, tudo bem? Portanto, eu vou ter uma entrada, que eu vou chamar de I, uma saída, que eu vou chamar de O. Eu tenho um processo ou planta, e o meu objetivo é encontrar a função de transferência. É a equação no domínio de Laplace, que ao ser multiplicada pela entrada, vai gerar a saída também no domínio de Laplace. Ok? Então, vamos ao nosso primeiro exemplo, que é o modelo de um sistema elétrico. Nós escolhemos um sistema de média complexidade aqui, que já envolve um capacitor. Se eu tiver um sistema puramente resistivo, seria muito mais simples. Mas é um circuito ainda de primeira ordem, ou seja, ele só tem um elemento armazenador de energia, no caso, esse capacitor aqui, C1. Note que é um circuito sério, em que a entrada passa pelo resistor R1, pelo capacitor C1, e depois termina aqui em B. E a saída é simplesmente o capacitor C1, tudo bem? É um divisor de tensão, de certo modo, mas com uma propriedade especial, porque isso não é um resistor, é um capacitor. Nessa função de transferência, eu quero como entrada a tensão do circuito e como saída a tensão do circuito. Note que eu poderia ter como entrada a corrente e a saída a tensão, como entrada a corrente e a saída a corrente, ou como entrada a tensão e como saída a corrente. Mas nesse caso, escolhemos tensão-tensão. Tudo bem? Bom, então, para fazer uma modelagem, primeiro eu tenho que ser capaz de equacionar o sistema no domínio do tempo. Então, aqui à esquerda do nosso slide, o que eu tenho é o equacionamento desse sistema no domínio do tempo. Para equacionar, eu preciso conhecer as propriedades físicas que regem aquele sistema. No caso, eu estou com um sistema elétrico aqui. Então, o que eu vou usar? Leis de Kirchhoff, lei de Ohm, e assim por diante, tudo bem? A equação do capacitor, que vem de eletromagnetismo, não é? Então, note. A nossa primeira equação diz que a tensão do capacitor, V0 em função do tempo, é igual, então, a tensão do capacitor, que é igual à tensão de entrada menos a tensão do resistor. Percebe que eu já usei uma lei de Kirchhoff aqui, né? Que a soma dessas três tensões, entrada mais resistor mais capacitor é igual a zero, E ao mudar de lado o Vc1 e o Vr1, eu encontrei essa equação aqui, ó. Que Vc1 é igual a Vi menos Vr1, tudo bem? Agora, o que eu posso fazer é usar a lei de Ohm aqui no resistor 1. Então, eu sei que a tensão no resistor 1 é igual à resistência vezes a corrente. A resistência daqui é R1. Agora, a corrente no resistor é igual à corrente no capacitor. E a corrente no capacitor segue essa propriedade aqui, ó. Que é igual à capacitância vezes a derivada da tensão. Então, isso vem lá de círculos elétricos, certo? De eletromagnetismo. Este que está circulado aqui é, portanto, a corrente no capacitor, que é igual à corrente no resistor, né? Então, eu uso a lei de Ohm, que a tensão é igual à resistência vezes a corrente, e a corrente é igual a C1DVc1DT. Agora, o que eu preciso fazer é misturar essas duas equações, ok? Eu vou reescrever ela de modo a trocar. Eu vou pegar essa equação de cima aqui, que V₀ é igual a VI menos R₁, e vou escrever VR₁ como sendo VI menos V₀, tudo bem? Então, eu fiz essa troca aqui usando a primeira equação. Ao fazer isso, eu já estou quase conseguindo uma EDO que só relaciona a entrada e saída. Basta eu passar agora o V₀ para o outro lado, e eu vou ter uma equação diferencial ordinária, de primeira ordem, cujas variáveis são apenas a entrada e a saída, que é o que eu preciso para o meu modelo. Então, eu já tenho o meu modelo no domínio do tempo, é S-D-O-I. A tensão de entrada é igual a R vezes C, vezes a derivada da tensão de saída, mais a tensão de saída, certo? O que eu preciso fazer agora é aplicar a transformação de Laplace. Então, o que eu faço é aplicar a transformação de Laplace dos dois lados. Aplica a transformação de Laplace desse lado e a transformação de Laplace desse lado. A transformação de Laplace da entrada é a entrada no domínio de Laplace. Então, eu só troco por uma letra maiúscula. E lembro agora que ele está em função de S. A transformação de Laplace do termo aqui à direita é uma soma. Então, eu aplico aquela propriedade de que a transformação da soma é a soma das transformadas. O primeiro termo é o mais complicado, tem duas constantes que saem para fora. E tem uma derivada que vai... Eu uso a propriedade da derivada, então vai virar S vezes. E aí ficou só a transformada do V0, então V0. E aqui eu tenho de novo o V0, a transformada de V0 e V0 no domínio S. Ok? A ideia disso é usar o poder de transformar de Laplace. Que poder é esse? É o poder de transformar uma EDO num polinômio. Percebe? Eu tinha uma EDO no domínio do tempo e agora eu tenho um polinômio no domínio da frequência. O polinômio me permite fazer o quê? Colocar o V0 em evidência. Algo que eu não posso fazer aqui. Eu não posso colocar o V0 em evidência nesse EDO, mas posso colocar o V0 em evidência aqui no polinômio. Então eu coloco o V0 em evidência, vai dar R1, C1, S mais 1, vezes V0. Aí eu passo isso dividindo e passo o V dividindo e pronto. Eu consegui a minha função de transferência. Está vendo? O que ela é? É a saída sobre entrada no domínio S. A saída sobre entrada no domínio S é igual a 1 dividido por 1 mais R1, C1, vezes S. Ok? Quem já estudou circuitos elétricos já viu esse tipo de operação feita em circuitos. Não é? E quem já estudou corrente alternada fez a mesma coisa, só que trocou S por ω. Como eu falei, um dos nossos objetivos aqui é refletir sobre as aproximações feitas no modelo. Então, a gente se faz uma pergunta. É verdade, então? Esse circuito corresponde a essa equação? Sem dúvida. Bom, o que foi tomado como verdade e que pode não ser no problema real? A primeira coisa é que nós aproximamos, então, o resistor, o capacitor e os fios com ideais. O que significa isso? Nós desprezamos a resistência ômica dos fios, nós desprezamos efeitos capacitivos e indutivos no resistor, nós desprezamos efeitos indutivos e resistivos do capacitor. Além disso, nós desconsideramos que a resistência do resistor depende da temperatura, desconsideramos que a resistência dos fios depende da temperatura e que a capacitância do capacitor pode variar um pouquinho com a temperatura também. Ok? Além disso, ao tomar uma função de transferência, a gente acredita que não é importante qual a condição inicial do capacitor. Certo? Se ele já começa carregado ou não, a gente imagina que o circuito vai ficar ligado por um certo tempo e depois de um certo tempo, essa condição inicial é desprezível. Tudo bem? Pode não ser, né? Ele pode estar carregado com tanta energia que ao iniciar o processo você tem uma condição muito distinta. Ok? Mas, se a gente acreditar que isso é razoável para o nosso sistema, então, sim, eu posso modelar esse circuito por essa função de transferência. Bom, agora vamos para o modelo de sistema mecânico. Como eu disse, o objetivo dessa aula é revisar essa modelagem através da resolução de alguns exemplos. Tudo bem? Então, note, o que temos aqui é um sistema mecânico, a figura foi tirada lá da nossa bibliografia. Ele é um sistema mecânico que tem um ponto fixo aqui, representado por essa paredinha. ligado nesse ponto fixo, eu tenho uma mola, um amortecedor e uma massa. Ok? Sobre essa massa, eu aplico uma força externa F de T. Certo? que é a minha força externa, escrita aqui na equação. E a minha saída, o que eu quero como saída, é a posição da massa. Então, nesse sistema, eu quero entender como a posição da massa varia de acordo com essa força externa. modelar, assim como no caso elétrico, é conhecer as equações físicas que regem o sistema, encontrar o modelo no domínio do tempo e, então, transformá-lo no modelo no domínio da frequência. A equação que rege esse sistema logo de cara é a segunda lei de Newton, que diz que a somatória das forças é igual a massa vezes aceleração. Então, a somatória das forças é igual a massa vezes aceleração, já escrita como sendo a segunda derivada da posição. Tudo bem? Que forças eu tenho aqui, atuando sobre essa massa? Bom, eu tenho a força restauradora da mola, menos Kx, ela está ligada à massa aqui. Tenho a força de amortecimento no amortecedor, é um amortecimento tipo viscoso, portanto, depende não da posição, mas da derivada da posição, e tenho a força externa. Ok? Estou considerando que a força restauradora da mola está nesta direção, que a força viscosa está nesta direção, e que a força externa está nesta. por isso os sinais menos, menos e mais. Ok? Ora, uma vez feito isso, o que eu vou fazer é juntar essas duas equações, trocar essa somatória pela aceleração e passar para o lado de lá tudo que depende de x. Então, vou deixar do mesmo lado da aceleração a força restauradora da mola e a força do amortecimento. de modo que, fazendo uma operação simples, eu vou ter que a força externa é igual a massa vezes a aceleração, mais a força viscosa vezes a velocidade, mais a força, o K vezes a posição, que é a força da mola. Então, note que eu consegui um modelo no nome do tempo aqui. É uma EDO, uma equação diferencial ordinária, de segunda ordem, nesse caso, um pouco mais complexa do que a equação que encontramos no circuito anterior, mas que, de novo, vai ser atacada com o transformador de Laplace. Então, ao aplicar o transformador de Laplace nessa equação, eu novamente uso sua grande força que é transformar o MDO num polinômio. A propriedade derivada pode ser aplicada mais de uma vez. Então, eu aplico uma vez a propriedade derivada e aplico uma segunda vez a propriedade derivada e cada vez que eu aplicar cai um S aqui. Então, a transformadora de Laplace da segunda derivada é S vezes S, ou seja, S ao quadrado vezes X. Então, esse primeiro termo, MD2XDT2 vai se tornar simplesmente MS ao quadrado X. Simples, não? Incrível. O tempo da primeira derivada vai se tornar a força viscosa, FV, a constante da força viscosa, vezes S vezes X, mais KX. Ok? Aqui eu se transformo o X do domínio do tempo pelo X do domínio da frequência. E a força externa também foi transformar o domínio do tempo para o domínio da frequência. Ora, como é um polinômio, eu coloco o X em evidência, passo o que sobrou dividindo e passo a força externa dividindo e eu vou ter a minha função de transferência no domínio da frequência deste sistema mecânico aqui. É um sobre um polinômio de segundo grau. E que, essa é a verdade? Que aproximações eu tive que fazer aqui? De um modo geral, eu fiz uma aproximação de mola e amortecedor ideal. O que isso significa? Significa mola linear de fato, amortecedor que depende única e exclusivamente da força viscosa, não há atritos do tipo de contato aqui. A gente sabe que a mola não é linear em toda a sua extensão, ela só é linear no meio do seu alongamento, no início e no final ela não é linear, especialmente no final quando ela é longa demais. Eu tive que assumir velocidades baixas porque velocidades um pouco altas geram aquecimento que mudam o sistema e velocidades muito altas teriam até efeitos relativísticos e não ia valer mais a lei de nil. Mas, tomando isso como verdadeiro, eu posso dizer que sim, este sistema mecânico corresponde a essa função de transferência no domínio da frequência. Agora vamos ver um exemplo de modelagem de sistema térmico. o sistema que nós iremos modelar é um aquecedor de acumulação. O que é isso? É um sistema tipo boiler, ok? Parece uma panela esquentando no fogão. Eu tenho um reservatório de água e quero saber como ele aquece ao longo do tempo. Simples assim. que equações regem esse sistema? Bom, aquela equação que diz que é um problema termodinâmico, né? e a equação direta que relaciona ele é que a variação da quantidade de calor é igual à massa vezes o calor específico e esses dois é a capacidade térmica, massa vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Essa equação relaciona a variação de calor com a variação da temperatura. Essa variação, na verdade, agora que estamos no curso superior, ela é melhor representada por uma derivada. Tudo bem? O que eu vou fazer nesse caso é fazer um modelo em que não há fluxo de água, porque esses aquecedores de acumulação só funcionam se o fluxo for desprezível frente à quantidade total de água. Se isso é verdade, eu preciso descobrir qual é a variação de calor desse sistema. Bom, entra calor nesse sistema pela chama do gás aqui. Então, eu vou modelar isso como sendo uma constante vezes o fluxo de gás. E por onde sai calor? Bom, o calor sai por perdas que podem ser por condução, convecção e radiação térmica. mas eu vou fazer um modelo linear aqui, que eu tenho uma resistência térmica, bem lá de forma de transporte, né? Vezes a diferença de temperatura entre a temperatura da água, de dentro do aquecedor e a temperatura ambiente, ok? Desse lado, eu não preciso fazer nada. Massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Já está pronto. Bom, é possível mostrar que você pode fazer uma transformação e sumir com a temperatura ambiente daqui, mas mais fácil do que isso é desprezar a temperatura ambiente, ok? Senão, eu vou ter que trocar um monte de variáveis. Mas, de qualquer modo, não vai mudar muito o meu modelo e, ao fazer isso, eu tenho dois termos que dependem de θ e um termo só que depende de uma constante externa, que é o fluxo de gás. De modo, então, que eu consigo encontrar uma EDO que diz que a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. mais a resistência térmica vezes a temperatura é igual a uma constante vezes o fluxo de gás. Isso vai me dar, então, ao fazer a transformação de Laplace, isolo os termos aqui, MCS, passo para cá dividindo o meu modelo no domínio de Laplace, no domínio S, em que a temperatura em função de S dividido pelo fluxo de gás em função de S é igual ao K do gás dividido por R mais MCS, é um polinômio de primeiro grau aqui embaixo, mas muito parecido com o do circuito elétrico que a gente resolveu. Ok? Bom, nesse caso, a gente fez muitas aproximações, né? Quais foram elas? Bom, a gente assumiu que o calor produzido e absorvido pela água é proporcional ao fluxo de gás, ou seja, a gente assumiu que não há perdas aqui, não é? E que a única perda está naquela constante K, que é que se o queimador tiver funcionado com pouca quantidade ou com muita quantidade de gás, ainda assim a transferência é proporcional, o que necessariamente não é verdade. A gente desprezou a amassar do tanque e está assumindo que eu estou esquentando só a água, senão eu teria que colocar MC1 e MC2, a massa da água e a massa do tanque. A gente está assumindo, claro, um baixo fluxo de água, porque senão eu teria uma segunda perda de calor, que é pela saída de água quente e entrada de água fria. E, para não terem que mudar o nome das variáveis, a gente também assumiu que a temperatura do ambiente é muito menor que a temperatura da água, o que faz sentido numa caldeira, mas talvez nem tanto num aquecedor doméstico. Tomado isso, isso é um bom modelo para um aquecedor de acumulação. Por fim, nós vamos ver um modelo de sistema hidráulico. Esse, provavelmente, é o mais complexo. Num sistema hidráulico, eu estou tentando fazer um controle de nível aqui, certo? e me perguntando qual o nível de um tanque em função da entrada de água dele. Ok? A saída de água desse tanque é por um furo no seu parte de baixo. Certo? E eu tenho um certo nível aqui, H de T. Ok? Então, a primeira coisa que eu devo olhar é que a variação do volume em função do tempo pelo fato de ser um tanque com essas características vai ser igual à área do tanque vezes a variação da altura. Certo? Porque só a altura varia, né? Essa área da seção reta aqui do tanque, essa área não muda com o tempo. Então, ela é uma constância para fora dessa derivada. Ok? E a variação do volume eu conheço. A variação do volume em função do tempo é igual à quantidade de água que entra por minuto ou por segundo menos a quantidade de água que sai por minuto ou por segundo. Certo? Então, a variação do volume em litros é igual aos litros por segundo que entram menos os litros por segundo que saem. Isso aqui, essa equação, apesar de parecer óbvio, tem um nome, ela se chama lei da continuidade. Tudo que entra, o que entra menos o que sai é igual à variação do que está lá dentro. Bom, a parte mais complexa aqui é essa saída aqui. Água que sai por esse tubo ela depende de um fator muito importante que é a diferença de pressão entre a entrada e a saída. Então, se eu tiver mais pressão aqui, no caso, é o nível da água empurrando a água ela sai. Aqui eu tenho pressão atmosférica a princípio, certo? E, claro que depende do diâmetro do furo e esse diâmetro do furo vai ser modelado como uma resistência ao fluxo do fluido. No entanto, essa equação que é a diferença de pressão dividida pela resistência do fluxo que se parece muito com a lei de Ohm, ela é ponderada por um expoente que é 1 dividido por alfa. Esse expoente ele pode ser tomado como 1, então 1 dividido por alfa e o alfa pode ser tomado como 1 se o escoamento for linear, for laminar. então quando o escoamento é laminar essa equação fica linear. Caso o escoamento seja turbulento então o alfa tem uma faixa aceitável aqui geralmente é tomado como 2, ok? E aí eu vou ter a raiz de P1 menos P2 dividido por E ok? Bom, essa diferença de pressão eu também consigo calcular. Ela tem a ver com o peso da água empurrando isso aqui tudo. então ela é G gravidade vezes ρ que é a densidade vezes H ok? Então para esse nosso modelo a gente vai assumir isso com o aumento laminar certo? Então o alfa vai ser igual a 1 e eu posso pegar essa primeira equação aqui e substituindo eu tenho que área é dH dt isso é igual a quantidade que entra de água por minuto fluxo de entrada menos e aí aqui eu aplico isso que eu já tenho aqui troco Qout por isso daqui e troco a diferença de pressões por isso ok? Ao fazer isso então o que eu vou ter é G vezes ρ vezes H coloquei o H porque é um pouquinho para fora do quociente dividido pelo R do fluxo do fluido e tem dois termos que dependem de H vou organizar eles e vou aplicar transformados Laplace porque eu tenho uma derivada aqui certo? Ao fazer isso eu vou encontrar de novo uma equação de primeira ordem e essa transformada vai me gerar uma equação muito parecida com a do circuito e com a do sistema térmico ok? A única diferença é quem são essas constantes aqui certo? muito bem e que aproximações fizemos nesse caso? Veja o que foi tomado aqui em primeiro lugar é que o escoamento é laminar isso é verdade se esse escoamento for lento se a quantidade de água que começar a percorrer esse tubo for crescendo 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 a velocidade vai crescer e uma hora esse escoamento vai se tornar turbulento a gente também tomou um fluido sem perturbações porque se ele tiver perturbações ele vai ter um certo problema ok? Note que claro a figura que foi adotada foi tirada aqui desse site tem já o sistema de controle mas nós estamos modelando apenas a planta ok? Tomado essas duas condições eu posso assumir que esse isso é um bom modelo para esse sistema hidráulico bom mas eu tenho então a minha o meu modelo e o que eu faço com esse modelo? a gente se eu quiser a resposta simplesmente em malha aberta o que eu preciso fazer é pegar esse modelo nome do tempo fazer a transformada e encontrar essa entrada no domínio S eu já tenho o modelo no domínio S fazer o produto encontrar a saída no domínio S e calcular a transformada inversa para encontrar a saída no domínio do tempo e aí me permite fazer um gráfico para ver o que acontece por exemplo com a tensão com a posição com a temperatura ou com o nível desses quatro exemplos certo? se o sistema fosse em malha fechada isso não mudaria muito todo esse lado aqui é a mesma coisa eu preciso calcular a entrada no domínio S e quero a saída no domínio S a diferença é que o meu modelo agora tem a planta e tem a realimentação certo? e aí vai cair naquela equação que a gente já viu né? de 1 sobre G de S H de S vezes S e tal tudo bem? que transforma o sistema em malha aberta no sistema em malha fechada dependendo da função de transferência da realimentação também bom vamos ver um exemplo simples mas apenas mostrado aqui os seus valores ok? então veja no nosso primeiro caso a gente tinha um circuito RC em malha aberta nós podemos assumir que a sua entrada é um degrau unitário nós faremos muito isso ok? assumir a entrada como um degrau unitário é o padrão em estudos de controle e ajuda a gente a entender como o sistema funciona quando ele é exposto a uma estação instantânea então nada acontece e de repente eu quero que ele mude de estado bom eu preciso fazer então a calcular a entrada no domínio S a gente já viu na tabela que a transformada de laplace do degrau é 1 sobre S então se a entrada for um degrau a tensão de entrada vai ser 1 sobre S eu já calculei já tenho o modelo da minha planta é 1 sobre 1 mais R1 C1 vezes S portanto a saída portanto a saída no domínio S vai ser esse daqui ok? a saída no domínio S vai ser 1 sobre S vezes 1 mais R1 C1 aqui eu já simplesmente chamei de RC note que esse S aqui veio da entrada ok? a gente vai ver isso mais pra frente então fiquem calmos mas a transformada inversa de Laplace desse sistema pode ser calculada sem grandes dificuldades e vai dar essa equação aqui aqui tem um gráfico dos dois do degrau e do resultado então é um sistema capacitivo a tensão é zero na entrada então a tensão é zero na saída eu aplico um degrau de uma vez na entrada e aí o capacitor vai carregar a partir do resistor até atingir uma certa valor ok? mas nós fizemos isso com outro ponto de vista não com um ponto de circuito dos elétricos mas um ponto de vista sistêmico que pode ser aplicado para qualquer sistema de controle incluindo um sistema elétrico tudo bem? bom como foi feita essa transformada inversa? essa transformada inversa foi feita usando uma propriedade muito importante de transformar de Laplace que nós usaremos muito aqui que é a transformação em frações parciais então tem uma pesquisada é sempre possível quebrar um produto uma fração cujo denominador é feito de um produto de funções por uma soma de frações em que eu tenho cada fração o seu denominador é um dos produtos de função então S vezes 1 mais R C S eu posso sempre quebrar uma função que é uma constante sobre S e outra constante sobre 1 mais R C S para calcular esses valores eu preciso usar um sistema linear e uma vez construído isso eu tenho um sisteminha assim eu transformo a minha saída no domínio S numa soma de funções e essas funções eu já conheço de antemão as suas transformadas ok e aí o resultado vai ser esse daqui basta olhar a tabela só para a gente lembrar rapidamente ao utilizar frações parciais em sistemas de primeira ordem quando eu faço um produto de polinômios de primeiro grau eu tenho um polinômio de segundo grau claro e tudo depende de como está esse polinômio aqui esse polinômio aqui de baixo nesse primeiro caso ele tem duas raízes reais iguais então basta quebrar em dois o caso que a gente tinha ali também eram duas raízes reais iguais só que uma raiz é zero que era um sobre S multiplicando eu posso ter raízes reais iguais quando eu tenho raízes reais iguais como por exemplo aqui é um polinômio de terceiro grau em que aqui eu tenho uma raiz real e aqui eu tenho duas raízes reais iguais então eu preciso quebrar esse equação com duas raízes reais iguais desse jeito aqui ok e essa que já estava aqui fica aqui normalmente o caso talvez mais complexo é o caso em que eu tenho raízes complexas então note por exemplo esse polinômio aqui S quadrado mais 2S mais 5 tem raízes complexas ao quebrar ele em raízes complexas de fato a fração que eu vou ter que construir é a fração que é 1 mais S ao quadrado mais 4 certo ou não eu escrevo a raiz eu quebro a raiz complexa de modo que ela fica dessa forma aqui tudo bem 1 sobre S fica aqui não é isso eu estou passando isso aqui bastante rápido porque a gente vai usar isso muito ao longo do curso tudo bem é apenas para quem já estudou isso se lembrar para que a gente vai usar ao quebrar desse jeito preciso também quebrar a parte de cima nos seus polinômios é interessante isso vai dar transformadas com cara de exponencial vezes cosseno exponencial vezes ceno bom esse finalzinho foi só um lembrete de como se trata das respostas especialmente nos casos mais complicados mas o objetivo principal da aula é a modelagem portanto agora o que eu gostaria de propor são alguns exercícios de modelagem não são exercícios simples são exercícios relativamente complexos eu não estou usando o mesmo modelo e mudando as constantes os parâmetros eu estou pedindo uma modelagem de um modelo completamente diferente então esse primeiro caso é um aquecedor de passagem não um aquecedor de acumulação o que significa isso eu tenho um fluxo de água sobre uma serpentina aqui e eu preciso aquecer essa água no seu percurso de modo que ao final a água tem uma temperatura de entrada T1 e uma temperatura de saída T2 maior mais elevada para isso é claro eu uso uma chama de gás também e portanto eu peço que se modele esse sistema de modo a encontrar a função de transferência que é a diferença de temperatura entre T2 e T1 sobre Φ e Φ vai ser o ângulo de uma válvula de gás comece pelas EDOs faça um diagrama de blocos depois disso e utilize o que a gente acabou de verificar aplique uma entrada em degrau unitário e encontre quanto que vale a saída tudo bem? saída no domínio S então você não vai precisar fazer transformada inversa nada disso nesse segundo caso é um circuito elétrico mas de segunda ordem porque eu tenho dois elementos acumuladores de energia o L e o C a entrada é uma tensão e a saída é uma tensão ok? novamente modele em EDO depois encontre a função de transferência que é a saída a tensão do capacitor sobre a entrada a tensão da fonte faça um diagrama de blocos e encontre essa saída no domínio S aplicando um degrau unitário de entrada como um terceiro exercício modela então um sistema mecânico em série nós resolvemos um line paralelo aqui em que a mola está em paralelo com o amortecedor aqui eles estão em série então encontra a sua função de transferência a EDO é claro a função de transferência o diagrama de blocos a entrada novamente é uma força externa e a saída novamente é a posição da massa dessa vez os valores não são genéricos estão dados as unidades ao final aplique um degrau unitário e escreva quanto vale a saída no domínio S bom por fim de exercícios de sistema mecânico temos aqui um bem mais complexo para dar trabalho para quem está tentando descobrir se entendeu tudo ou não nós temos um sistema com três molas um amortecedor e duas massas esse sistema pode ter duas saídas tanto a posição da massa 1 quanto a posição da massa 2 portanto eu estou pedindo como itens aqui tanto a função de transferência da posição da massa 1 pela entrada como a posição da massa 2 pela entrada note que a força externa é sempre aplicada na massa 1 independente de eu estar medindo a posição na massa 2 agora sim nosso último exercício proposto é um reservatório hidrodinâmico certo ou não? ele é exatamente igual ao exercício que nós resolvemos só que eu estou pedindo para que se considere um escoamento turbulento ok? procure encontrar esse modelo mas nós discutiremos uma aproximação porque vocês se lembram que para que eu possa aplicar a modelagem do nome da frequência o sistema precisa ser linear e invarente no tempo ao escolher um escoamento turbulento o sistema deixa de ser linear porque existe uma raiz quadrada ali então o que é preciso fazer é linearizar essa função raiz quadrada de x a minha sugestão é vocês usarem uma expansão em série de Taylor para fazer isso tudo bem? mas se vocês querem encontrar uma outra alternativa de linearização fiquem à vontade então é isso estudantes espero que vocês tenham entendido nós passamos rapidamente por cada um dos exemplos mas não se preocupem nós iremos aplicar essas modelagens à medida que for necessário e claro em muitos casos nós simplesmente partiremos já do modelo pronto ok? é isso bons estudos e até a próxima aula a próxima aula